Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As contas de luz deverão ficar mais baratas. No dia 1º de abril, entrou em vigor a bandeira verde, que significa o fim do custo adicional para o consumidor. Desde que o sistema entrou em vigor em janeiro de 2015, é a primeira vez que a bandeira verde é adotada. O mecanismo tem como objetivo repassar mensalmente para o consumidor a variação no custo da energia. Até a criação das bandeiras tarifárias, o repasse era anual. A grande preocupação é com o período de seca do inverno, quando as hidrelétricas podem ficar com os reservatórios mais baixos, o que acarretaria no reacionamento de usinas termoelétricas. Solar. Há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera.